O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu acho que eu vou fazer isso, que é meio bizarro, que é meio bizarro. Eu também acho que é por isso que eu falo muito em accentuado, porque se sente melhor, se sente melhor, se sente melhor, se sente mais livre. Eu não sei. O que tipo de mãe você é? Quando eu ser myself, eu não me sinto muito terrível, não é tão ruim, mas eu me sinto que há mais a vida do que isso. Porque isso é um pouco meh, isso é um pouco meh. O que? Eu não sei. Nós descobrimos, pelo menos... F*** Nós descobrimos nada. Nós descobrimos, pelo menos... Nós descobrimos, pelo menos... 50... Establishment... Como eu vou fazer isso? 52%... F*** F*** Você não pode f*** 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 Loosen up your shoulders a little bit. A little bit like... I think you have to be self-obsessed a little bit to be an actor. I mean, come on. You want... You might say, like I say, oh, I'm an anxious guy, I just want... But at the end of the day, you want the lights on you. You want to be in front of the audience. You want to be in front of the camera looking at you. That's what you want. You have to be a bit self-centered and twisted and a bit of a narcissist. Everyone's a bit of a narcissist, but, yes, you have to be. And I am. And all actors are. To some extent. Some more than others. Let me tell you. But... And they do very well. You know who you are. How'd that go? How'd that go? I think that's pretty good. Everyone doesn't talk. I... It's such a... I don't know. 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 Eu não me lembro de ser um filme, mas eu não me lembro de ser um filme, mas eu não me lembro de ser um filme. Eu não me lembro de ser um filme, mas eu não me lembro de ser um filme. Eu não me lembro de ser um filme. Eu não me lembro de ser um filme, mas eu não me lembro de ser um filme. Mas eu não me lembro de ser uma história. Eu quero ser um filme. 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 É o que eu quero ser. E se nós podemos fazer isso com a cara de face, então nós temos que fazer isso. Então, se eu tinha um trabalho de um trabalho, e todo mundo em mim gostava, e pensava que era legal, e eu poderia ser assim, e eu gostava de fazer isso, eu acho que eu seria feliz. Obrigado. Obrigado. O que é que fizeram a coisa, acontece? É, foi difícil. E ninguém se importa, e isso é bem, mas eu vou dizer você. Legenda Adriana Zanotto